Transportei-me em pensamento ao aquífero Guarani Em 2050, relato que eu vi Cabeleiras verdes das árvores Matas ao natural Vertentes limpas e naturais No Parque Nacional Vertentes limpas e naturais No Parque Nacional Hoje secar as vertentes De todos os sonhos meus Secas em todos os lados Neste fogo sem Deus Não ouviram as preces Em versos musicais Em prol dos olhos d'água Em dos nossos mananciais Dou o encontro das águas Na defesa das vertentes Rumo ao preservar As matas existentes Da defesa à natureza A este mundo animal No sentido do alerta Ao bem e não para o mal No sentido do alerta Ao bem e não para o mal Hoje secar as vertentes De todos os sonhos meus Secas em todos os lados Neste fogo sem Deus Não ouviram as preces Em versos musicais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Ainda está em tempo Da abelha para a flor Há um mar mais puro Atitudes com ardor Faças tudo hoje Que seja com amor A humano consciente Eu te peço por favor A humano consciente Eu te peço por favor Hoje secar as vertentes De todos os sonhos meus Se casas em todos os lados Neste fogo sem Deus Não ouviram as preces Em versos musicais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos nossos mananciais Em prol dos olhos d'água E dos olhos d'água E dos nossos mananciais Legenda por Sônia Ruberti